Bom dia a todos. Constatações dessas quatro audiências, são quatro audiências, foram 15 convidados para a mesa e, infelizmente, hoje a gente pode dizer que pelo menos um dos 15 explicitamente, explicitamente contra a legalização da maconha. Segundo a constatação que me deixa preocupado, eu quero fazer uma crítica ao senador, mais de 20 horas de debate, eu estou somando, já passou de 20 horas agora. Nessas quatro audiências, uma casa que tem 513 deputados federais e 81 senadores, só participou até agora, além do senador que conduz, mais um senador, só um parlamentar. Eu sei que aqui essa casa nunca funciona, nunca funcionou na vida toda segunda-feira de manhã. Então eu quero fazer essa crítica também, talvez, ao dia, porque eu quero cobrar no meu Estado quem é o deputado que está se importando sobre esse assunto que é grave. Quem é o senador, eu quero que ele justifique para mim. Por que que não está? Eles vão dizer bem, ah, basuma, porque faz segunda de manhã, nove horas, o Congresso não funciona. Então, quero deixar essa crítica registrada. Segundo, o que todo mundo repetiu aqui, eu quero, e com todo mundo, os proibicionistas, os liberacionistas, como estão usando aqui. O álcool e o tabaco estão crescentemente sendo restringidos, ou seja, você está vendo uma brutal restrição. Aqui no Brasil ainda é pobre no álcool, os lobbies são poderosos, mas tinha que ser muito mais sério. Por quê? Por causa dos danos, dos malefícios que o mundo já constatou depois de anos de tolerância, vi que agora tem que restringir. E aí nós vamos na contramão agora com a maconha, querendo fazer uma experiência. Agora, outra constatação, o filme que ele não tinha visto, o filme Drugo, se isso não é um filme de apologia explícita à maconha, e eu fiquei pensando, quando eu conectei aquele filme, fiquei pensando, o Open Society é uma ONG criada por Jorge Soros, que ajudou a financiar nos Estados Unidos, ajuda e ajudou no Uruguai a legalização, imagine a festa que esse Jorge Soros, com a sua Open Society, vai fazer com filmes belíssimos como esse, para as crianças, para os meninos, olha como a droga faz bem, cura câncer, faz muito benefício. Eu fiquei preocupado com isso, muito preocupado. Eu não quero que o meu país seja conhecido no mundo todo como o maior produtor e exportador de maconha para o mundo, porque é isso que eles querem, ganhar dinheiro às custas da destruição da vida humana. Estou aqui mais uma vez, senador, para dizer isso. E peço que o senhor reavalie isso. Agora eu quero dizer o seguinte, eu estou surpreso com uma coisa, todos os defensores simpáticos à regulamentação são calmos. O senhor é agressivo. Eu sou apaixonado. O senhor foi agressivo em todas as reuniões. O senhor se sente agredido que eu pego na ferida, senador. O senhor foi agressivo. Eu sou dramático porque eu sou apaixonado. Eu defendo causas, não por dinheiro, senador, eu defendo causas por ideal, não por dinheiro. Por isso que eu me emociono, porque é vida humana.